E aí Você tá dançando. Você tá laranja, laranja ou amarela? A vela? Tem tantas coisas? Inclusive você tá lá bem perto do DVD. Ah é? Tá. Tá. É legal. Quer um negócio aqui? Quer mais água? Vá. Dá pra conversar. Tira uma foto aqui, vai. Que ruim. Deixa o cabelo aqui. Pode falar. Você lembra do Adriano? Tem. É? Compromissione. Fiu. Quem é?